Olá galera, com mais um vídeo irei mostrar aqui esse portão e o muro na verdade que eu fiz aqui que é o portão de correr aqui coloquei essa essa tranca aqui ele vem e encosta aqui para não ficar com a mão na frente e fecha aqui aí não sai aqui já está rebocado a parte de dentro deixa eu entrar por cá as meninas estão com vergonha esse aqui eu fiz a entrada de ar com cano e fio de massa falta dar o acabamento ficou as fileiras foi uma, duas, três, quatro cinco, vamos dizer assim uma foi virada uma frente coloquei um portão enorme de correr aqueles furos ali é saída de água e aqui falta dar o acabamento ainda fazer o acabamento aqui e olha só interessante isso aqui coloquei essa fechadura e dei esse corte um portão enorme o portão é cinco metros agora olha só como é que fecha fecha aqui tem um corte aqui e o trinco aqui entra mesmo aí tá fechado para abrir é simples só daqui e puxar aí por dentro ao total gastou quinhentos e por quinhentos e cinquenta blocos aí ficou filé olha o lado de cá falta dar o acabamento aqui ficou bom dá um salve Otávio lembro de Otávio desistiu de gravar vídeo não quer mais gravar vídeo olha aqui já tá tudo rebocado é isso aí se você gostou desse vídeo deixe seu like comenta e compartilha toda semana temos vídeos novos com conteúdos diferentes valeu galera fui alright então o o o o o